Marça Europeia e os Búzios! Olá, minha linda! Meu Deus do céu! Semana que vem já tem liga de novo? Que maravilha! Como passou rápido! Muito rápido! Quinta-feira que vem agora tem liga esotérica com Marça Europeia, Maria Itália, Drica Riel e Jaque Astróloga. Você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp ou vir aqui no térreo da Paulista 900, na última liga. Não tivemos tempo de responder a todas as perguntas aqui no ar. Sabe o que as meninas fizeram? Elas desceram, foram atender as pessoas lá embaixo. E falamos com todas. Exatamente, falaram com todo mundo. Ninguém saiu daqui sem ter a sua solicitação atendida. Foi o máximo que você fizeram, viu? Foi maravilhoso, foi maravilhoso mesmo. Mas hoje você também vai responder um monte de gente, né? Sim, vamos responder. Por que isso? Vamos lá, é interessante. Eu trouxe a pedra, mas assim, eu queria mostrar o fundinho dela. Quando eu cheguei aqui, eu tirei ela da minha casa, ela estava limpa, mas o cristal ele absorve. Vai dar, agora que eles vão mostrar. Vão mostrar? Vai mostrar. Então vamos lá. O fundo dessa pedra aqui, ela está toda craquelada. O que aconteceu? Quando eu tirei da minha casa para chegar até aqui, ela estava limpinha. Como o cristal ele absorve muita energia... Vamos lá para essa. Como o cristal absorve muita energia, então o que acontece? A pedra craquelou. Então por que? Mura. Muita energia no local, porque tem várias pessoas. E depois volta? Não volta. Aqui ela está pronta para ser colocada na natureza. Tá? Então assim, absorveu toda a energia do ambiente. Não importa se é positiva ou negativa. Ou, geralmente, são as negativas. E essa daqui? Bom, essa é a pedra que eu sempre falo para todo mundo, tá? Que é a perita. Onde a gente faz os pedidos para dinheiro, prosperidade, para vender o apartamento. Então eu trouxe até a perita hoje para poder explicar. As pessoas falam, ah, eu quero emprego. Coloca o nome, escreve o nome da pessoa, coloca a pedra em cima. Todo dia mentaliza só coisas boas. A pessoa vai arrumar um bom emprego. Tá. Vamos começar? Você quer o nome completo e a data de nascimento, né? Só o primeiro nome e a data de nascimento. Gabriela, com dois L's. 11 de junho de 1990. Como ficará a minha vida profissional após a maternidade? Ô, Gabriela. Que coisa boa. Parabéns. Então vamos lá, Gabriela. Vamos lá, Gabriela. Você tem uma energia muito boa. Porém, o que que acontece? Toda mulher grávida tem pequenos probleminhas quando vai ter o filho. O que seriam esses probleminhas? É emocional. Tem paciência com o seu esposo. Tem a paciência com a pessoa que está do seu lado. Para você não ter pequenas desavenças. Mas a sua vida vai voltar ao normal. Você tem um caminho de prosperidade. E principalmente de empresa. Ela tem energia de empresária. Então, você pode até criar alguma coisa para você ficar os seus primeiros meses com o seu bebê dentro de casa. E trabalhando. E trabalhando. Que ótimo. Maria, 28 de maio. 28 05 ou 975. Pretendo me casar em 2020. Vou conseguir? Gosto disso. Ai, Maria. Vamos lá. Ó, isso significa alguma coisa? Hum, sim. Então, vamos lá, Maria. Vamos mudar um pouquinho o seu gênio. Você tem um gênio forte. Isso daqui significa uma pequena barreira. Essa barreira não é negativa. É uma barreira para você parar. Olha, opa. Deixa eu olhar para mim. Olhar para o meu parceiro. E eu mudar. Você precisa mudar os seus detalhes. Um pouquinho de ciúme. Ela fala no olhar. A Maria é uma mulher que... Ela não precisa brigar. Ela fala no olhar. Mas você consegue casar sim no final de 2020. Tá. Tá? Érica com K. 2 de fevereiro de 82. Quero saber da minha vida profissional. Eu gosto de Érica com K. Vamos lá. Vamos lá. Érica, sua energia, ela está baixa. Você precisa tomar banho de arruíra pelo menos 3 vezes. Ela precisa... Não, não, não. Não, não, 3 vezes na semana. Ah, bom. Vamos mudar um exemplo. Você vai tomar seu banho terça, quarta e quinta. Porque a energia dela está baixa. E para arrumar emprego, do jeito que a energia dela está, ela não consegue. Então, mas você tomou banho e coloca uma fitinha vermelha no braço esquerdo. Você pode me ligar se você não conseguir emprego, porque a sua energia só está baixa. Você é uma mulher inteligentíssima e eu trabalho com resultado. Então, pode pôr a fita vermelha, banhozinho terça, quarta e quinta. E uma vez por semana, durante dois meses, você já está empregada. Nossa, ótimo. Não está ótimo? Ótimo. Maria Aparecida, 17 de fevereiro de 61. Vou conseguir comprar minha casa praia ou interior? Opa, gostei disso. Você viu como você falou Maria Aparecida? É. Geralmente, quem tem Aparecida, pode reparar. A gente sempre fala. Sempre fala. Não falei só Maria. Essa é Maria Aparecida. A tradução do nome dela significa mulher guerreira. Então, vamos lá. Vamos lá. Maria Aparecida, sua energia prefere mais a praia do que a interior. Interior, você não vai ter muita adaptação. Então, o que você precisa fazer? Procura a casa na praia. Você vai se dar bem em toda a energia. Você tem o número 8, que é uma energia do mar, é uma energia de campo aberto. Então, se você quiser ficar bem espiritualmente, materialmente, vá para a praia. Então, vai comprar a casa. Sim. E vai na praia. Tá bom. A gente continua, peço um minutinho, 28 de abril de 04, o 991. Tô numa fase muito ruim, bati meu carro e o resto das coisas não andam bem. Quando vai melhorar? Vamos lá. Tem umas fases, né? Que parece que tudo emperra. Mas sabe o que acontece? O mês de novembro é um mês pesado. É? É um mês pesado. É um mês que a gente fala que a gente contou os mortos. Então, o que acontece? As pessoas precisam ser mais religiosas no mês de novembro. Tem alguns meses do ano que a gente fala que é a quaresma, agosto e novembro. Que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de cuidado. Perfeito. Então, vamos lá, Cíntia. Cíntia, vamos lá. Sua energia tá bem baixa. Você tá um pouco desatenta. Não é porque você bateu o carro. É porque sua energia, ela está baixa. Então, as pessoas falam com você, você acaba não escutando, não absorvendo aquilo que a pessoa tá falando. Pra você melhorar isso, você precisa de um segmento espiritual. Não importa qual seja. Mas o seu problema hoje é o seu lado espiritual, que tá muito baixo. Vou te dar uma dica. Compre um cristal branco e toma banho de arueira toda terça-feira. Pra você não cair em depressão e seu financeiro não ficar parado, você vai tomar banho de hortelã com cravo. Gente, quando eu passo assim os banhos, é direcionado a energia daquela pessoa e o jogo daquela pessoa. Porque às vezes tem pessoas que fazem e não serve pra aquela outra pessoa. Mas hortelã e cravo serve pra toda pessoa que tem depressão ou falta de ânimo por problemas que já estão vindo. Então, o hortelã, sim, e cravo serve pra todo mundo. Mas arueira não é todo mundo que pode. Tá certo. Lucimara, 26 de dezembro de 1981. Tive uma bebê há um ano e meio e estou sem fazer uma atividade remunerada e isso está me fazendo super mal. Ando muito entristecida. Vai passar... Vamos lá, Lucimara. Lucimara. Já vamos tomar um banhozinho de hortelã e cravo. A Lucimara também. É, pra poder tirar essa tristeza do coração. Vamos lá, Lucimara. Tá saindo tudo pra cima hoje, não tá? Sim. A energia delas estão boas. Às vezes as pessoas... Eu vou falar pra vocês. É assim. A pessoa não tem problema, mas ela cria um problema pra ela. Ela cria uma barreira pra ela. Aí passa a ter problema. E aí ela passa a ter problemas. É que nem com uma pessoa quando ela tá com problema de saúde. Você fala, ai, ela tá com uma doença maligna. Mas eu conheço pessoas que vivem muito bem, que tá curada. Eu tenho uma cliente, beijo Débora, que ela tem câncer no cérebro. E ela tá comigo há 10 anos. Perfeita. Que nem essa menina. Essa menina, ela não tem problemas. O problema dela é que ela absorve a energia dos outros, ela escuta as pessoas. Então, ela acaba ficando negativa. Então, ela não consegue ir pra frente. Vamos lá. Você vai pra frente hoje. Você vai comprar uma turmalina negra e você vai conseguir trabalhar até em casa. E você vai me agradecer. Perfeito. Bom, você falou que novembro é o mês... De peso. De peso. Hoje é dia 22. Ainda faltam aí alguns dias pra acabar novembro. Lembra-se que eu falei pra você que dia 28 é o número mestre em novembro. Não lembro. Repete. Então, vamos lá. Dia 28 é uma data especial no mês de novembro. Porque você tá mudando uma energia positiva para... Mas é o dia da liga. Sim, o dia da nossa liga. É uma energia que tá todo mundo se preparando pra Albará. Que significa união, bom relacionamento, saúde e felicidade. Tudo de bom. Tudo de bom. Então, esse dia é o dia de fazer bons pedidos. O dia da liga. De mentalizar coisas boas. No dia da liga, nós já sabemos. O orixá que vai reger 2020. 2020, as coisas a gente já sabe. A gente já sabe o orixá, mas a gente vai deixar, né? Surpresa pra eles olharem a gente. Mas o que que acontece? É um ano que as pessoas têm que entrar no branco, têm que usar o dourado, muito dourado. Porque o começo do ano é um ano difícil. Ele melhora em março pras pessoas. Principalmente as pessoas que estão com problema financeiro, tá? E a dica pro mês de novembro, que eu já vou passar pra vocês, é o seguinte, vamos lá. É um mês que todo mundo rezou, chorou por conta dos mortos. Então, o que que a gente faz? No dia 30, exatamente dia 30 de novembro, todos vão tomar um banho, cada um pra sua energia. Depois quem me segue vai tá lá, do 1 até o 16. Tá. E pra cada um que tá com problema. Tem pessoas que estão, hoje, o problema é desemprego e saúde. Mas se você tem uma fé, uma religião, aquilo te cura por dentro. Então, o que tá faltando pras pessoas? Uma religião, seja qual for. E dia 30, tome um banho pra sua energia. Por quê? Vocês precisam se limpar do mês, que foi negativo, pra começar. Porque quando a gente tem que limpar no dia 30, a gente começa um ano com prosperidade. Seja ele difícil do jeito que for. Posso pedir pra você fazer um... Como é que chama? Uma mão, uma jogada? Uma jogada pra poder mentalizar no geral. Você que tá em casa, a gente... Vamos mentalizar pra todo mundo. Peraí, faz pedido, como é que é? Mentaliza, você mentaliza, o pessoal que mentaliza prosperidade, alguma coisa que vocês queiram pra 2020 já. Tá. Vamos lá. Opa. O que que significa isso? Quando cai fora, a pessoa também tá com problemas espirituais. Tem pessoas negativando elas. Tá. Tá? Tem bastante gente com isso. Exato. Vamos lá. Isso num geral. Muita gente tá parada e acomodada. Muita gente. Não é aqui o caso. Mas vai servir pra algumas pessoas até que estão aqui. Às vezes as pessoas estão olhando do lado e não estão olhando pra elas. A dica que eu vou dar pra vocês agora, isso num geral, olhe pra você. Olhe pra você. Se ame mais e levanta da onde vocês estão parados. Por quê? Porque quando aqui as pessoas estão mentalizando pra vocês, no geral, elas querem saber como que vai o ano de vocês. Isso pro dinheiro, pro amor, pra saúde. Quando eu jogo essa queda, tá dando muitas pessoas com problemas de saúde, que é o quê? Sistema nervoso abalado. Aqui mesmo, aqui dentro, tem gente que tá passando por isso. Então, o que que é? Vamos cuidar desse sistema nervoso abalado, lembrar da água, do chazinho de camomila, trabalhar o espiritual pra melhorar. Mas dica pra vocês melhorarem isso. Todos devem tomar um chazinho de camomila à tarde, pra dar um refrescor, seja gelado ou quente, pra melhorar o seu íntimo. Tá? Então, assim, vamos melhorar. O sistema nervoso abalado, o que que ele faz? Ele dá várias somáticas. Então, a pessoa tem tontura, falta de ar. Ela cria coisas que, às vezes, nem tem. Então, vamos melhorar cada um, o seu eu, o seu íntimo. Essa é a dica. Perfeito. Vai ter live hoje ou não? Hoje eu não consigo. Vai ter live na minha casa. Inclusive, tem um sorteio que eu estou fazendo de um abajur, que tem citrino, arueira, bambu, tem quartzo rosa. É um patuá. É um patuá pra entrar 2020. Então, ainda dá tempo. Quem não se inscreveu ainda lá no meu canal do YouTube, dá tempo. O sorteio vai ser às 20 horas hoje. E a live vai ser no meu Insta, às 20 horas eu vou fazer. E outra, deixa eu sempre falar. Gente, quando eu saio daqui, eu sempre faço, pego o primeiro e o último que se inscreveu no Gazeta. Tá. Arroba Gazeta Mulheres. E aí você responde. Aí eu respondo. Telefones da Márcia Europeia. 11 9 9 3 0 8 5 1 4 0. É só esse, né? Só esse. Então, é esse. É o telefone. 11 9 9 3 0 8 5 1 4 0. Instagram e YouTube Mãe Márcia Europeia. Onde vai ter o sorteio hoje, 8 horas da noite. Sim. Mãe Márcia Europeia. E quinta-feira? Quinta-feira aqui. Liga Esotérica. Você já pode mandar suas perguntas. E já pode se organizar para vir aqui no Terro da Paulista 900. Não é? Com certeza. Vai ser um dia auspicioso, você falou? Auspicioso e nós vamos ainda atender lá embaixo também. Olha, animadas. Vai com Deus, meu amor. Amelinda, bom final de semana. Bom final de semana. Sua energia sempre maravilhosa. É a sua também, meu amor. Vai com Deus. Muito obrigada, viu?